Fala pessoal, Caio Tenório aqui, corretor de imóveis em Maceió e hoje eu venho apresentar para vocês essa belíssima opção no bairro de Jatiuca um imóvel com 96 metros quadrados vendido no formato porteira fechada então notem o nível de acabamento, de qualidade do mobiliário também imóvel perfeito e pronto para sua moradia nós passamos pela sala aqui de estar, nós temos a sala de jantar aqui à esquerda e vamos fazer uma apresentação rápida seguindo já para o quarto então temos essa área de rouparia no corredor o imóvel tem duas suítes mais o lavabo, sendo a suíte master com closet essa aqui que é a suíte master, vou dar um giro aqui para vocês verem a parte do closet é bem amplo, aqui o banheiro da suíte e agora vamos conhecer a segunda suíte que está montada para um quarto de um filho mas de fácil adaptação para sua necessidade temos aqui um amplo espaço, o apartamento fica na posição totalmente nascente e aqui temos o banheiro dessa suíte e logo aqui o lavabo que vai atender seus convidados então vamos conhecer um pouco da área de cozinha e de serviço já uma área com deckton em sua bancada um produto material de muita qualidade, imóveis planejados muito bons então é isso pessoal, o imóvel está perfeito, muito bom andar alto, totalmente nascente na Jatiuca me chama, se você quer mais informações na descrição tem mais detalhes um forte abraço vamos lá, vamos monitor vamos monitor